O pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo E a sensualidade vai entrando até dentro dos tempos E muita gente pensando que está vivo, mas já morreu Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas Sertecendo que Jesus falou que a nossa peleja É contra as sortes infernais da maldade, da maldade Vejo as desistes esperando o nome, mas todas dormindo Enquanto isso a sede da toa está sumindo Mas Deus me trouxe aqui pra acordar toda esta inveja Amém